E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro de Nova Civil e no vídeo de hoje o Eduardo Martins com o Sérgio Santos conversaram sobre a metodologia que está em ascensão dentro do cálculo estrutural. Muitos projetistas estão aderindo a esse tipo de conceito que vão te deixar fazer estruturas com bons maiores, menos pilares e ter algo mais eficiente no seu projeto. Então você vai entender um pouco mais sobre a proteção que está chegando para ficar dentro das construções brasileiras. Então, se você gosta dessa ideia, clique em gostei logo agora no começo do vídeo porque fortalece muito a divulgação do canal em vídeos sugeridos no algoritmo do YouTube. Então, para você, de certa forma, patrocinar esse vídeo, clique em gostei e não se esquece, no final, deixar seu comentário com sugestão de novos conteúdos e falando um pouco do que você achou desse bate-papo. Então é isso, roda a vinheta do Papo Estrutural. E o terceiro ponto que surgiu, principalmente aqui no Brasil e no nosso estado, é a tecnologia da proteção que vem hoje. 90% das obras de Fortaleza são concretos protendidos. E isso é um pouco diferente dos outros dois pontos. É mais uma inovação, uma coisa nova. E aí eu sei que você tem vários metros quadrados construídos de concreto protendido. E aí também eu queria entender, além de saber qual foi essa melhoria do concreto protendido, como é para entrar no mercado, qual é a dificuldade. Ok. Também assim, né, o cachorro do protendido, quem me também introduziu no mundo com o caso protendido foi o Helda, né? Eu voltei a trabalhar com ele, eu já, aí por volta do ano 2000, por aí. Então, foi justamente aí na época o Caracas da Impacto e Proteção, lá pelo ano de 97, a Arcelome e tal, que era belga-mineira, lançou a cor do ano engraxada no Brasil, né? E aí tem aquela história de que o Caracas foi com o Helda e com o Ricardo Brígido, né? Que é um engenheiro calculista também de Fortaleza, que é professor da Unifor. Eles foram para os Estados Unidos, passaram uns meses por lá estudando a tecnologia e tudo. E realmente trouxeram o negócio para cá e, com muita competência, conseguiram introduzir essa tecnologia no Brasil. E a gente sabe que a engenharia civil, ela é meio conservadora, né? A gente tá vendo que a dificuldade de a gente ver as coisas. Então, tu já pensou, o cara constrói, tem uma construtora que há 20 anos constrói, vende bem, não sei o quê, e você tenta convencer o cara a mudar. Porque o que acontece é o seguinte, a proteção não é só se chegar e colocar o cabo. A maneira como você concebe a estrutura é diferente. A maneira de você criar a estrutura, como a estrutura vai trabalhar, você tem uma série de novas possibilidades que a proteção te dá. Então, não é simplesmente uma obra protegida, não é só uma obra de concreto armado com cabo dentro, não. Se for assim, não precisaria. Então, na hora que você vai criar a estrutura, que a gente chama fazer a concepção estrutural, você tem que pensar diferente. Você tem que pensar diferente, porque você tem uma série de possibilidades agora que você não tinha antes. Então, o Helder é um cara que é um craque nessa área de concreto protendido. A gente tem muitos craques, tem o Marcelo Silveira também, que é craque nessa área de protendido. Em Fortaleza, tem uns caras bons no Brasil, que tem obras que ganharam prêmios, todos os dois, né? Os caras que se destacam. Então, eu, digamos assim, fui introduzido aí, trabalhei um bom tempo com o Helder, com proteção, né? Então, aí conheci o pessoal da Adapte, né? Então, a gente tem gente da Adapte que a gente conheceu, o dono da Adapte, tem amigos da gente de Fortaleza que trabalham na Adapte, né? Além do fato da proteção em si, que assim, já tá bem disseminado aqui, mas assim, foi uma tecnologia bastante nova pra época. E aí, como é que tu vê essa... porque até tu falou que é muito complicado pro construtor aderir a essas inovações. Principalmente no cálculo estrutural, que eu acho que tem um certo receio, principalmente pro ponto da segurança e tudo mais. E acaba que você tem que convencer a todo mundo, porque você tem que convencer o cara que tá construindo, você tem que convencer o calculista a fazer, porque, como tu disse, é um método constitutivo novo. E aí, convencer até o mestre de obra que tá fazendo, que começa a dizer pro construtor que não vai dar certo, que não vai dar certo. Então, além da proteção, assim, com certeza tem algum outro, assim, não tão impactante com a proteção, porque eu acredito que foi uma coisa que realmente foi revolucionária, mas como é que tu enxerga essa dificuldade? E se realmente há essas inovações? Sim, é uma grande inovação, porque como eu falei, é uma maneira nova de pensar a estrutura. E aí, qual é a consequência disso? Por exemplo, você pode ter uma estrutura em que você consegue remover praticamente todas as vigas. Aí a pessoa diz, mas só isso? Olha, é muita coisa. Você imagina que você trocar uma estrutura cheia de vigas, cheia de recortes, né? Tu imagina que ali tem forma, né? Ali tem muita hora, homem, assim, de confeccionar aquela forma, de montar a armadura de vigas. Então, aquilo ali consome muito trabalho, consome muito material. Então, tu imagina, tu substituir tudo isso aí por uma placa, né? Simplesmente uma placa. E tu chega, monta a tua armadura, joga em concreto e tu tem uma placa. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, a proteção, ela é fácil de executar, ela é rápida de executar. Ela só dá trabalho de calcular, né? Então, quem pagou mais o pato foi o calculístico, porque a análise, muitas vezes, é bem difícil. Tem que ser feita com muito cuidado. Muitas vezes, exigem softwares poderosíssimos para você poder entender o comportamento daquilo ali. Então, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá mais trabalho, dá bem mais trabalho do que só o concreto armado. Em compensação, né? Para o construtor, não tem coisa melhor, porque ele fica com o teto todo liso. Então, se ele tem, por exemplo, aqui uma instalação que teria que ou passar por baixo de uma viga, ou furar uma viga, você elimina essas furações de vigas, né? Que muitas vezes causam até acidentes na estrutura. Danificam a estrutura, o cara vai furar a viga depois e tal, corta estribo, corta a armadura. Então, você fica com o teto todo liso, você dá flexibilidade arquitetônica, né? Tu imagina um prédio comercial, o cara compra duas, três salas, ele consegue, se eu tenho o teto todo liso, eu consigo repensar aquele espaço sem restrições. A proteção deixa os pilares mais longe um do outro, porque os cabos, eles tiram as flechas, né? Os chamados deslocamentos das lágrimas, eles tiram. Então, você fica com as placas bem planas e com a distância de pilar bem maior. Então, você tira elemento que interfere, você tira do teto essas vigas que causam uma confusão, que atrapalham as instalações, você fica com esse teto limpo. Então, você, imagina, você compra duas, três salas, quer montar ali um consultório, um escritório de advogado, uma construtora, chama um arquiteto, você repensa todo o espaço, né? E fica o negócio muito arrumado. O tempo de execução é muito, como eu acabei de falar, é muito mais rápido. Então, às vezes, até uma estrutura protegida pode até gastar um pouco mais de material. Mas, no final, ela foi executada tão rapidamente que ela conseguiu, na mão de obra, tirar toda essa diferença. Então, às vezes, costuma ser 10%, 15%, 20% mais barato, por incrível que pareça, gastando mais material. Como é que pode isso, né? Então, isso tem intrigado muita gente, mas quando vão para a conta do lápis, é porque você consegue produtividade, você consegue executar a estrutura com muito mais rapidez. Com isso, é menos horas de engenheiro, são menos horas de operários, de carpinteiros, de armadores, de todo mundo que está envolvido no sistema. Então, é realmente uma inovação muito grande, porque ela mexe significativa com o prazo da obra e com os custos da estrutura. E isso, assim, o ponto que eu queria chegar também é que isso dá margem para o cálculo estrutural continuar inovando, né? Porque realmente foi uma coisa realmente revolucionária. E o principal ponto, eu acredito, que assim, retornando também para a parte da história, um pouquinho sobre a proteção, foi o fato de que o pessoal começou a conseguir ter um aço de baixo relaxamento, né? Sim. Porque eu já ouvi algum, já li em alguns locais que o pessoal tentava fazer protegido, só que com o aço de concreto armado, que tinha um alto relaxamento e acabava que rompia com o tempo. Então, isso também vai muito de encontro à parte da tecnologia em si, do material, que a gente volta, nesse caso não o concreto, mas nesse caso o aço, por exemplo. É, você tocou no ponto aí do aço. O aço para concreto protegido, ele é bem diferente do aço para concreto armado, né? O aço para concreto armado, você tem aqueles vergalhões, são barras bem rígidas, né? São barras bem rígidas. E já o concreto, o aço para concreto protegido, que é o CP, ele não são barras rígidas, eles são cordualhas. Imagina uma corda. Uma corda, ela é um entrançado de fios, não é verdade? Então, ele é como se fosse uma corda, só que não é uma corda de cipó, nem uma corda de nylon, é uma corda de aço. Daí o nome cordualha. E aí ele é feito para ser bem maleável, de modo que você consiga fazer todas as curvaturas que o projetista vai exigir, para que a peça possa ter o desempenho que ele intenciona. Aí você falou aí na relaxação, na verdade a palavra seria relaxação. O aço que a, no caso, o Acelonital lançou, que a gente usa muito, é o aço chamado de baixa relaxação. Esse aço, por exemplo, você tensiona ele com praticamente 80% da carga de ruptura dele, certo? Então você bota assim muita tensão nele. Em mil horas, ele vai perder 3%, 3,5% da tensão inicial por relaxação, o que é pouco. Então, às vezes os aço chamado de relaxação normal, já chega a perder de 8,5%, 8,5%, de repente 9%. Então, 3 vezes mais. O que isso quer dizer? Ele perde um pouco a capacidade de manter aquela carga ali que ele está tracionado. Então se você puxa o aço com 12, sei lá, 15 toneladas, ele vai perder um pouco por relaxação. Então, quanto maior a relaxação, pior, para ele manter essa carga lá, atuando nele, tá? Então, claro que teve toda a tecnologia do aço que foi envolvida, né? São aços de baixa relaxação, são aços de alta resistência, quer dizer, um aço desse. Por exemplo, o CP210, que é esse aço laranjinha, né? Que é a capa laranja, é um aço que com 1 centímetro quadrado de aço, né? Você, ele só vai romper com 21 toneladas. Você já pensou? Então, ele, ele, a carga de rompertura dele são 21 toneladas. Na prática, você aplica 16,5, né? Então, você imagina, em 1 centímetro quadrado de aço, você joga 16,5 toneladas? Então, é muita carga para uma pequena área. Então, são aços de alto desempenho, muito superiores. Às vezes, eles chegam a ser 200% mais resistentes do que um aço para concreto armário. É isso aí. Então, eu só recapitulando, a gente passou aqui pela... Eu sempre gosto, é uma coisa que realmente me anima, é voltar um pouco no tempo e saber como evoluiu. Então, como evoluiu, por exemplo, o cálculo estrutural. E a gente passou aqui por três pontos que realmente são muito interessantes, que é a tecnologia do concreto, a tecnologia da informática, que são os softwares, o TQS e tudo mais. E a tecnologia do aço também, que não deixa de ser, a proteção. E conversamos também um pouco sobre essa dificuldade de entrar na obra, essas inovações e tudo mais. Mas que a gente percebe, pelo menos eu consigo perceber, que apesar dessa cultura, tem espaço para inovação dentro da Constituição Civil... E olha que nós estamos falando só de estrutura, né? Nós não falamos de sistemas prédiais, nós não falamos em materiais, revestimentos, né? Tem toda uma série de coisas que nós nem trocamos e que as inovações estão aí para a gente ver, né? Exatamente. Então, um ponto que eu queria passar muito aqui é o fato de que esse depoimento dos meus amigos foi muito marcante na época, porque eu já estou ligado à Constituição Civil há um tempo, até antes de entrar na faculdade. E aí a gente estava lá na faculdade com, sei lá, algum tipo de concurso de inovação das engenharias. E a gente fala, pô, velho, a engenharia civil não tem o que inovar, não. É igual desde sempre. E aí, assim, para mim, que já estava há algum tempo ali sabendo como é que funciona, é dar um pouco de chateação por não conseguir transmitir que realmente acontece muita coisa nova. Enfim, mas é isso aí. Acho que foi bem legal aqui o bate-papo. Então é isso aí, Sérgio. Valeu pela participação de novo, mais uma vez, o Leonasmo. Mas queria agradecer por ter compartilhado essas experiências aí com a gente. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente. Tudo de bom. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, já sabe, clique em gostei, que é muito importante para a divulgação desse vídeo, para outras pessoas poderem entender mais sobre proteção. Deixe seu comentário com sugestão de temas que a gente sempre está lendo e querendo entender direitinho o que você precisa para a gente produzir esse conteúdo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.